O trabalho de resgate levou mais de três horas durante a forte chuva de ontem que atingiu o oeste catarinense. O bombeiro prestava apoio no salvamento de duas pessoas quando foi arrastado pela correnteza, mas conseguiu se segurar em uma árvore. Um trator foi usado para resgatá-lo. Por conta da água ingerida, ele precisou ser levado ao hospital e segue internado. As duas pessoas que estavam na árvore também foram retiradas sem ferimentos. A Defesa Civil Estadual ainda não divulgou o balanço dos estragos em Lindóia do Sul, mas as condições meteorológicas indicam mais chuvas nos próximos dias na região.